Passeio parte 2 Vamos lá, vamos ver lá Calma filha, calma Muita gravando aqui Olha que lindo Passeio parte 2 Vamos pessoal aqui de novo Dá um tchauzinho aí mãe de novo Dá um tchauzinho pessoal Dá um tchauzinho aí pai Dá um tchauzinho aí pessoal Meu pai lá, minha irmã gravando Minha filha aqui Vem filha A gente cresceu É a história dele É a história dele filha, conta aí a história Eu não sei contar Conta a história É filha Que lindo Vem filha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, tchau!